Então vamos lá, essa passividade da torcida do Palmeiras que me espanta, cara, de achar que uma situação dessa, ela é normal, entendeu? Achar que uma situação dessa, ela não foge dos padrões, porra meu, ela pode torcer pra quem ela quiser, ela podia ter ido assistir o jogo que ela quisesse com a camisa do Corinthians, fazer a matéria que ela quisesse com a camisa do Corinthians, agora o que não pode, ela num jogo Palmeiras e Corinthians, né, ela simplesmente vestir a camisa do time e em torcer contra o filho dela, pô, e as pessoas acharem isso normal, aí eu fico vendo algumas postagens aí das pessoas falando assim, é, é muito mimimi, ó, desculpa a expressão, mas mimimi é o caralho, mimimi é o caralho, véi, você entendeu? Mimimi é ficar aplaudindo renda, mimimi é o povo que vai em estádio hoje, em arena hoje, ficar reclamando que não tem papel higiênico no banheiro, entendeu? Ó, isso não é futebol não, cara, isso não é futebol não, entendeu? Ah, ficar reclamando que a água custa seis reais dentro do estádio, sete reais, pô, a gente tomava água da torneira, isso quando tinha água no estádio, isso quando tinha água no estádio, você entrava na porra do estádio, entendeu? Ia no banheiro, até as canelas cheias de água, cheias de mijo, e não era só de homem não, de mulher também, eu nunca vi um papel higiênico dentro do banheiro, rapaz, eu nunca vi com 50 anos de idade, fui ver agora, dentro de arena, aí que você vai ver papel higiênico dentro do banheiro, nunca vi, entendeu? Ah, a evolução dos tempos, da hora, só que futebol não é isso aí não, por isso que o nosso time é esse time aí de bunda mole, de covarde, entendeu? Que toda vez que vai jogar jogo importante, os caras ramelam, os caras afinam, entendeu? Por causa desse tipo de pensamento de torcedor, entendeu? Vai, vai, com esse pensamentinho assim lá pra Argentina, vai lá na bomboneira lá, vai lá reclamar pro polícia lá que não tem papel no banheiro, vai lá atrás do orientador, vai falar assim, ô, mas não tem papel higiênico em lá pra banheiro, sei lá como chama aquela merda lá, ô, vocês estão de brincadeira, cara, vai no estádio independente lá reclamar, entendeu? Que não tem banheiro, que não tem água, ou que não tem papel higiênico no banheiro, ô, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, velho, você entendeu? O Palmeiras hoje, o time do Palmeiras, não o Palmeiras, o time do Palmeiras hoje é reflexo desse tipo de pensamento aí, cara, entendeu? É reflexo desse tipo de pensamento, dessa coisa medíocre, entendeu? Ainda achar que quem tá falando, tá reclamando disso, tá de mimimi, mimimi é o caralho, rapaz. O cara joga no Palmeiras, mano, eram Palmeiras e Corinthians. Os jogadores não têm noção do que é uma Palmeiras e Corinthians hoje, eles não têm noção disso aí, entendeu? E uma parte da torcida do Palmeiras tem menos ainda, aí quer cobrar o quê dos caras? Ah, ah, mas o juiz, ô, já cansou o negócio do juiz roubar, né, cara? Vamos estudar um pouco a história do Palmeiras, vamos estudar um pouco a história do Palestra Itália. A gente é roubado desde que a gente nasceu, desde que a gente nasceu, é sempre foi contra tudo e contra todos, não é agora que mudou, não é agora que mudou, você entendeu? Não é agora, isso já é a vida inteira, isso já é a vida inteira, a vida inteira a gente foi roubado, a vida inteira foi perseguido. Eu fico imaginando essa geração de hoje aí, ó, se fosse na época da Segunda Guerra Mundial, quando tentaram invadir o nosso estádio, tomar o nosso estádio, que nem tomaram, né, o que era dos alemães lá, sei lá, o Germânia, que hoje é a portuguesa, e tomaram, que foram tentar tomar o Palestra Itália, e os Itália não ficaram lá de espingada na mão, de, é, sei lá o que, pedaço de pau, de ferro, de pedra, de estilingue na mão, e não deixaram invadir, e não deixaram roubar o patrimônio nosso, você entendeu? Queria ver se fosse no dia de hoje, se fosse no dia de hoje, um monte de cara, não, mas isso não pode acontecer, deixa eles entrar e vamos recuperar na justiça, vamos, ó, dá licença, hein, cara, vocês estão de brincadeira com o Palmeiras, hein, já não bastasse ter essa porra desses jogadores do caralho aí, que não sabe metade da importância do que é o Palmeiras e Corinthians, ganharam de quem até agora? Ganharam de quem até agora? Eu tava quieto até agora, mano, esse negócio aí, aí você fica vendo os outros, nossa, nossa, mas o time tá jogando muito, ó, meu, penou aí pra ganhar aí de, de time do interior aí, ó, que hoje em dia tá tudo quebrado, tudo falido, rapaz, entendeu? Passamos sufoco, mano, entendeu? Agora, ah, mas a Globo tá da hora, a Globo armou e ela caiu, mas e o filho tá sabendo? Por que que o filho não brecou uma porra dessa aí? Aí mandaram uma foto pra mim que o assessor de imprensa dele tá com a camisa do Corinthians dentro do, do CT de treinamento deles lá. Eu não sei nem se é verdade isso, mas se for verdade, é a infelicidade do cara, velho. É a infelicidade do cara, ele tem que se cercar dos melhores, mano. Hoje ele tem salário pra isso, eles tem que entender o que é o Palmeiras, velho. Eles tem que entender o que é o Palmeiras, não é desse jeito. Não é aceitando qualquer coisa, entendeu? Vão! Ó, nós não vamos jogar contra o Boca, não é todo mundo que quer ir pra Argentina? Vai lá pra Argentina lá. Vai subir aquela porra daquela escadaria do visitante, vocês que nunca foram. Vão subir aquela porra daquela escadaria lá, que é uma escada que você não tem, não dá pra ir pro lado direito nem pro lado esquerdo. É tudo fechado, você sobe, sei lá, 10 mil degrau naquela merda lá. Vão lá pra vocês verem o que que é. Vão lá. Aí vão reclamar com o Papa. Vão reclamar com o Papa. Você entendeu? Porra, velho. Para com isso, mano. Para com isso, mano. Você entendeu? Não é futebol, não é isso aí, não. Entendeu? Futebol, o cara tem paixão pelo clube, é diferente do que vocês estão falando. Ah, eu consumo. Eu compro o Avante. Eu compro camisa do Palmeiras. Se foda. Antigamente eu não tinha dinheiro pra comprar camisa do Palmeiras, caralho. Entendeu? Ô, para com isso e deixei de ser mais palmeirense ou menos palmeirense que os outros. Porque ele não tinha condição de comprar uma camisa. Ah, ô, para com essas conversas aí, hein. Mimimi é o caralho. Mimimi é o caralho. Tá errado. Ela errou. Entendeu? O erro não é ela torcer pra outro time, não. Eles torcem pra quem eles quiserem. A atitude dela foi errada. E a gente também não tem que ficar aceitando, não. É errado, caralho. Aí vai cobrar atitude de jogador como? Com esse tipo de atitude desses caras aí. Aí os caras entram em campo andando. Ó, até a gente ser prejudicado pelo juiz naquele pênalti lá no primeiro pênalti. O que que a gente tinha feito em campo? Fala pra mim. O que que tinha feito em campo? Ah, então vocês aceitam tudo, cara. Vocês aceitam tudo. Vocês aceitam essa distância aí que foi criada entre o time e a torcida. Que nunca mais liberaram o CT pra torcida do Palmeiras em um treino. Nunca mais. Aí os tal consumidor do Avante, de que compra a camisa. Por que que não inferniza a vida lá do presidente do clube? A gente já cansou de falar, cara. A gente já cansou de pedir. Entendeu? Ah, para, véi. Que não é mesmo. Não tem cobrança, véi. Tem cobrança. O que não pode é aceitar passivamente, cara. Entendeu? O cara tem culpa. Ele tem culpa na parte que ele deveria ter proibido a mãe dele. Só isso. Entendeu? Tem que tirar o cara do time? Não. Não acho que tem que tirar o cara do time. O papo aqui é outro. O papo aqui é com a torcida que acha que tá tudo certo. Que isso é... Ah, não. E ainda os caras... Mimimi, rapaz. Mimimi. Entendeu? E assistir jogo do Palmeiras. Sabe por que eu ia com meia? Tênis e meia, mano. Ia com meia pra limpar a bunda, rapaz. Quando parava na estrada onde não tinha onde cagar. Você entendeu? Banheiro tudo sujo. Você usava meia, mano. Entendeu? Você usava meia. Isso é futebol, mano. Isso é futebol. Vocês pegaram hoje. Estamos pegando uma boiada do caralho aí, ó. Entendeu? Que nós sustentamos o time até chegar nesse momento bom agora. Nós sustentamos o time pra chegar nesse momento bom agora. Você entendeu? Que nos anos 80, o caralho, que não tinha porra nenhuma. Mas a gente tinha dignidade, mano. O time entrava em campo, era de Tinho Souza, assim. Era bandeira. Era buiu. Era inferno. Mas no Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. Os caras se matavam em campo, rapaz. Corria pra caralho. Não tinha bola perdida. Entendeu? Você tomava goleada um dia. Depois de um ano, dois anos, você devolvia a porra da goleada. Hoje, se tomar quatro, cinco, é normal. É normal. Ó, mas vamos parar com isso, hein. Vamos parar com isso. A gente não vai chegar em porra nenhuma aí, desse jeito aí que vocês estão, né. Ah, o mundo mudou. Mudou é o caralho que mudou. Mudou é o caramba. Pode mudar pra outras coisas. Você entendeu? Pode mudar pra outras coisas. Vocês gostam de ouvir Pablo Vittar, essas porra aí, é problema de vocês. Não vem trazer isso pra dentro do futebol, cara. Futebol não é isso. Futebol é paixão. Futebol é alma. Futebol é dignidade, é coração. Entendeu? E começa com a torcida. Não começa com o time, não. Começa com a torcida. Entendeu? Começa com a torcida. A torcida tem que ter alma. A torcida tem que ter coração. Sabe? Porra, caralho. Ah, ficou aceitando. Não é normal. Ela não devia ter feito isso. Foi desnecessário da parte dela. Ela expôs o filho dela. Ela expôs o Palmeiras. Ela expôs a gente. Entendeu? Ninguém tá aqui pra ficar passando vergonha, não, por causa dos outros, cara. Ainda é mais de quem tá colocando a comida na mesa do filho dela. Se ela não fala com o filho, se ele foi criado com a avó, dá hora, parabéns. A vida é assim. Isso só mostra, só mostra que ele é um cara digno também. Entendeu? Mas quem coloca lá somos nós. O arroz e feijão no dia a dia pra todo mundo. Então ela não podia ter feito isso. Foi desnecessário. Desnecessário. Entendeu? Ah, tem que afastar? Não tem que afastar porra nenhuma, mas tem que tomar enquadro mesmo. Sabe? A diretoria tinha a obrigação de conversar com o cara. E o cara tinha que vir e pedir desculpa. É só isso, mano. É só isso. Agora não querem fazer nada disso? Não tem problema. Agora a torcida aceitar com passividade? Achando que... Ah, vamos jogar com... Vamos jogar com boca? Vocês tão achando que vocês vão jogar com boca aí? Vai ser como lá na bomboneira? Fala pra mim. É da hora? Sabe o que? Quem é respeitado lá com a torcida do boca que não acontece nada? Por nossa causa, tio. Por nossa causa. Entendeu? Por nossa causa. Por causa da mancha. E a Tupi. Entendeu? Que nós fizemos um trabalho lá atrás. Que os caras viram que a gente não era covarde o caralho. Entendeu? É por isso que vocês vão lá tudo passear de avião lá naquela porra lá. Entendeu? E vão ser respeitados. Porque senão era pau no gato pra vocês. Era pau no gato. Vai lá e ia passar puro. Entendeu? Ia passar puro. Quero ver... Ah, chega essa geraçãozinha que chama nós de mimimi. Quero ver chegar lá. E subir aqueles três andares lá. Dentro daquele corredorzinho. Assim que não tem porta pra um lado. Não tem porta pro outro. A água escorrendo lá de cima. Que os caras estouram a porra das torneiras dos banheiros lá de cima. A água fica escorrendo pela escada lá. Oh. Parece que você tá numa caverna, rapaz. Quero ver e reclamar lá. Vai reclamar lá. Vai lá falar. Ah, futebol não é isso. Futebol é isso, sim. Futebol é isso, sim. Cê entendeu? Futebol não é aplaudir renda porra nenhuma. E não aceitar uma falta de respeito dessa aí. Não é do Jailson. A falta de respeito foi da mãe dele. Foi da mãe dele, sim, senhor. Cê entendeu? E não tem essa porra aí de... Ah, mimimi é o caralho. Isso me irritou demais. Que a venda... Mimimi? Mimimi aqui. Eu vou repetir de novo. E assistir jogo do Palmeiras. De tênis e de meia. Sabe o que é que ia de meia? Para limpar a bunda, rapaz. Porque parava nos lugares, não tinha papel higiênico, não tinha porra nenhuma. É pra isso que a gente ia de meia. Viu? É pra isso que... Pra hoje vocês pegarem aí, ficar aplaudindo renda, achar que tudo é normal. Normal porra nenhuma. Entendeu? Todo mundo tem amigo corintiano de São Paulinho Santista. Tem. Eu tenho. Entendeu? Eu tenho. O Cristóvão, quando foi jogar no Corinthians, nos anos 80 ainda, meu pai tinha uma churrascaria no Itaim, ele só comia, só almoçava. Quando eu chegava lá, entendeu? Que a gente era amigo pra caralho mesmo. A gente acabou se conhecendo, fez uma puta amizade. E qual que era o problema? Eu ficava infernizando a vida dele, mano. E ele enchendo meu saco. Não tem problema nenhum. Só que eu nunca fui assistir jogo do Corinthians lá pra camisa do Corinthians pra bater palma pro cara, mano. Entendeu? É, dá licença, mano. Vocês querem o quê? Vocês tão querendo o quê? Hein? Tão querendo o quê? Vocês tão querendo jogar o Palmeiras aonde? Com esse pensamento medíocre aí. Entendeu? Isso aí, ó. Reflexo, ó. Dentro de campo. Dudu chorando pra caralho. Não joga porra nenhuma. Tietê não joga porra nenhuma. Certo? O Borja não joga porra nenhuma. A nossa zaga tá fraca. E aí? Aí o nosso treinador... Aí vai, mas o Borja, vamos dar um tempo, né? Que nem os caras... Ah, o cara tá se... Porra, o Lucas Lima chegou e é o dono do time? O Lucas Lima chegou e é o dono do time, rapaz. O Lucas Lima chegou e é o dono do time. Entendeu? É isso, véi. É isso. O Borja tá se adaptando. Faz um ano que ele tá se adaptando. Faz um ano. E os caras ficam defendendo. Ah, dá licença, mano. Dá licença. Paga com isso, mano. Não foi. O Roger foi péssimo. Tirou o único cara lúcido do jogo. Deixou o Dudu jogando, né? Deixou o Tietê jogando. Deixou o Borja em campo e tirou o Ilha. Vocês estão de brincadeira, né? Aí vocês acham que é normal a mãe dele gritar gol. Entendeu? Gol contra o filho dela. Ah, ô, mano. Se vocês acham normal, dá hora, mano. Eu não acho normal porra nenhuma. Entendeu? Acho que foi desnecessário. Ela pode torcer pra quem ela quiser. Os pais dos outros jogadores podem torcer pra quem eles quiserem. Os jogadores podem torcer pra quem eles quiserem. Não tem problema. Não tem problema. Só não precisa fazer isso contra nós. Palmeiras e Corinthians é Palmeiras e Corinthians, rapaz. Palmeiras e Corinthians é Palmeiras e Corinthians. Tenho isso na cabeça. É Palmeiras e Corinthians, mano. Vocês não estão inocentando o que é Palmeiras e Corinthians. Entendeu? Palmeiras e Corinthians é o diabo, mano. Entendeu? Acaba com a semana de qualquer um. Com o mês de qualquer um. Se vocês encaram como simplesmente mais uma derrota. Você é, mano. Vocês estão longe, velho. Vocês estão tão longe de ser palmeirense, velho. Entendeu? Ô, para, mano. Para. 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 E, Roger, eu vou falar pra você, mano. Nessa caminhadinha sua aí, ó. Você não presta atenção. Você não chega no final do Paulista. Não chega no final do Paulista. Se vocês se acovardaram contra o Corinthians, que é um time medíocre, certo? Jogando com o lateral improvisado. Que o cara avisou na sexta-feira que ia improvisar o lateral. Se fizeram um jogo de bosta contra o Corinthians, entendeu? Quero ver lá na Argentina. Quero ver lá na Argentina. Com os caras fungando no cangote. Você entendeu? Com os caras chutando até a mãe. Os caras chutando até a mãe. Pô, que inveja que eu tenho do futebol argentino, velho. Que inveja que eu tenho do futebol argentino. Que se colocar Boca e River e do lado de lá, tamanho dos caras do Boca e a camisa do River, os caras chutam a mãe deles. Os caras chutam a mãe deles, mano. E aqui, a mãe do nosso goleiro vai assistir o jogo contra o nosso maior rival. Com a camisa do time, grita gol e vocês acham normal. E vocês acham normal. Então, caralho, não dá mesmo, hein, meu. Pelo amor de Deus, hein. Puta que pariu. É triste, hein. É triste, hein, velho. É triste, hein. Vou falar pra vocês. É triste demais, mano. É triste demais. Ninguém quer a cabeça do Jair Ilson. Você entendeu? A gente só quer que as coisas sejam feitas pra gente não ser humilhado, velho. Pra gente não ser motivo de chacota. Palmeiras é grande demais, rapaz. Palmeiras é grande demais. Você entendeu? Pra isso. Né? Pra isso, mano. A Palmeiras é grande demais. Ela errou. Ela não poderia ter feito isso. Entendeu? E quem tem que segurar agora, infelizmente, é o filho dela. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que vir, sim, dar entrevista e pedir desculpa, mano. Tem que pedir desculpa pela mãe, sim. Entendeu? É o normal. É o normal, mano. É Palmeiras e Corinthians, mano. Se tá achando que é normal isso, foi normal perder pros caras. Faz quatro jogos que a gente perde pros caras. Nós ressuscitamos eles de novo. Ressuscitamos eles de novo. O ano passado foi uma mesma bosta. O nosso time tava bem. Era o melhor elenco do Brasil. Você entendeu? Aí, vai jogar na nossa casa. Vai jogar com... Os caras amassaram nós. Os caras amassaram nós. Entendeu? Ah, ó... É, tem uma história aí do rival pra você ver como as coisas são diferentes, mano. Tem jogador do rival lá que a família inteira é palmeirense. A família inteira. Entendeu? A família inteira é palmeirense. Vê se alguma vez veio o pai... Veio o pai humilde, hein? Pai humilde pra caralho. Acho que mais humilde até que essa mulher aí. Pai humilde pra caralho. Vê se alguma vez veio algum deles aqui. Irmão, mãe, pai. Veio na imprensa que fala que era palmeirense. E joga lá. Vê se veio. Ah, porra, velho. Vocês querem achar normal? Tudo é normal agora. Perder é normal. Toda hora o juiz roubou. Pô, até o juiz roubar a gente... O único lance que tinha tido foi aquele lance do Lucas Lima. O cara tinha errado ali, sim. O cara tinha errado ali, sim. Mas só tinha aquele erro até então. Mas, fora, o que que nós tínhamos feito em campo, cara? Ficamos esperando, 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 esperando... Esperando um time medíocre daquele lá, mano. Esperando um time medíocre daquele lá. Entendeu? Ah, agora vocês ficam com essas porras aí de que é tudo normal. Normal, caralho. Estão jogando mal. O Dudu... O Dudu, rapaz... O Palmeiras não quis vender ele pra China. Não é que ele não quis ir. É mentira. O Dudu... O Palmeiras não vendeu ele pra China. O Palmeiras não vendeu ele pra China e ele ficou puto. Entendeu? Ele ficou puto. Essa é a grande verdade. Ah, eu não quis ir. Não quis ir ou caralho. Ele ficou puto que não foi. Porque ia ficar mais rico do que já é. Você entendeu? É só isso. Não tem esse negócio. Ah, ele não tá jogando por causa disso? Não sei. Que ele já não tava jogando ano passado também. Então eu não sei se é por causa disso. Entendeu? Ah, ele tá jogando mal porque ele tá bravinho. Porque o Lucas Lima ganha mais. Eu não sei nem quanto um ganha, nem quanto outro ganha. Pra mim também não interessa. Agora, que o Lucas Lima tá jogando mais do que ele. Hoje o Lucas Lima é muito mais importante pro time que o Dudu. É isso. Ponto. E o cara chegou. São seis, sete jogos só. Não tem adaptação. Não tem porra nenhuma. O problema é que ele põe a porra do Borja na cara do gol. E o que o Borja faz? Adianta a bola. Chuta a bola na casa do caralho. Entendeu? E vocês acham normal. Vocês que eu digo é uma parte da torcida do Palmeiras, né? Tudo bem, meu. Cada um aceita do jeito que quer. Eu também falo o que eu quero. Entendeu? Fico chamando a gente de mimimi. Entendeu? Mimimi é o caralho, rapaz. O dia que vocês limpar a bunda por causa do Palmeiras com meia, aí vocês falam que é, pode chamar o Zô de mimimi. Entendeu? Enquanto vocês estão no estádio, tem papel higiênico, tem sabonetinho pra lavar a mão, tem o seu lugar marcado, não tem mijo no chão do banheiro, caramba. Então vocês não chamam o Zô de mimimi, não. Não é mimimi porra nenhuma, não. Entendeu, cara? O dia que vocês comerem sanduíche de mortadela, que você não sabe nem de onde veio, mas a sua fome é tanta, que você rezava pro cara tá vendendo sanduíche de mortadela na saída do Murumbi, o caralho. Hoje é tipo dois reais o sanduíche de mortadela, era três por cinco, mais ou menos. Entendeu? O dia que vocês fizer isso aí, rapaz, aí vocês podem falar de geração mimimi ou que é muito mimimi. Mimimi é o caralho, rapaz. Mimimi é o caralho. Quem tá puto, tá puto porque ela errou. Ela expôs a gente. Se lá dentro do clube os caras não tão preocupados com isso, o torcedor se incomoda. Ela não deveria ter feito. Ela expôs o filho dela ao ridículo e ela expôs a gente ao ridículo. E o mínimo que ele tem que fazer é pedir desculpa por ela. Porque eu não quero nem ouvir a voz dela. Entendeu? Pra mim ela pode torcer pra quem ela quiser. Não tem problema. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ela faz o que ela quiser da vida dela. Não no Palmeiras e Corinthians e com a imprensa filmando ela. Ela quis o quê? Ela quis o quê? Qual que é a atitude? Qual que é o sentimento disso? É dar risadinha? É... É... Porra, velho. Vocês tão brincando que é normal isso, né? Vocês tão brincando. Não pode ser que vocês acham normal. Oh... Não acredito, cara. Não acredito que possa achar tudo isso aí normal. Entendeu? É... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas é isso, mano. Eu só precisava desabafar. Porque eu não ia nem entrar nesse assunto. Né? Ontem eu... Eu publiquei lá um negócio aí. Você entendeu que foi desnecessário, caralho? Sabe? É... Pra ser... Ser elegante. Até pra não ficar arrastando já isso. Que é o que eu falo. A culpa não é dele, tio. Ela jogou uma responsabilidade em cima dele que não é do cara. Ele podia ter brecado? Eu até acredito que podia. Entendeu? Se tivesse sabendo. Talvez nem soubesse também. Entendeu? Mas agora o que ele tinha que fazer era me pedir desculpa. É o mínimo que ele tinha que fazer também. Não tem que afastar o cara. Não tem porra nenhuma. Então eu só queria escrever ontem só pra nem arrastar muito, não. Coloquei que foi desnecessário. Só no Palmeiras acontece essas coisas aí. E é só no Palmeiras mesmo que acontece. E é só no Palmeiras que uma parte da torcida acha que isso aí é normal. Entendeu? Agora, você vai lendo outras coisas. Aí você vê. É muito mimimi. É muito mimimi, mano. As minas escrevendo. As mulheres escrevendo isso aí. Muito mimimi. Eu sou do tempo que a gente entrava no vestiário pra cobrar jogador. Entendeu? Entrava a mulher junto. E os caras pelados. Oh, mas tem as mulheres. As minas viraram assim e falaram. Não tá aqui pra ver vocês, não. Pra ver pinto de homem, não. Você entendeu? Não tá aqui pra cobrar vocês. Se é hoje, é capaz das minas. Oh, vamos tirar uma selfie. Vamos. Oh, vocês tão brincando, né? Vocês tão brincando, né? Futebol é mais do que isso, hein? Futebol é mais do que isso, hein? Né? Vocês querem ir lá pra Argentina pra ver o que é futebol? Vai, mas vai com o rabo preparado, viu? Só não vão apanhar por nossa causa. Mas vai com o rabo preparado, viu? Não vai achando que vocês vão chegar lá, tem lugarzinho pra sentar, o banheiro tem papel higiênico, né? Tudo. Vai com o rabo preparado. Porque lá o futebol é de verdade. Lá o futebol é de verdade. Não é de mentira, não. Não é de mentira, não. Vai de verdade. Vai e prepara o rabo, velho. Você entendeu? Ah, dá licença, mano. Dá licença, hein? Dá licença, mano. Dá licença, não arrasta o Palmeiras pra essa coisa sem alma aí. Essa coisa sem alma. Essa coisa de sem espírito, né? Sem raça. Pô, eu tenho caralho, velho. Eu tenho até vergonha de algumas coisas que eu já fiz no passado, mano. De cobrar jogadores, mano. Cara, nós cobramos o Wagner Bacharel. Nós cobramos o Luiz Pereira. Nós cobramos o Mirandinha. Nós cobramos o Zinho. Nós cobramos o Edmundo. Puta que pariu. Antônio Carlos, Roberto Carlos. Mano, eu tenho vergonha de mim, cara. Vendo vocês escreverem, além das coisas que os caras escrevem, eu tenho vergonha de mim, mano. Eu tenho vergonha de mim, cara. Eu tenho vergonha de mim. Vocês é louco, cara. Vocês estão louco, mano. Vocês estão louco, cara. Vocês estão de brincadeira com o Palmeiras, mano. Pelo amor de Deus, cara. É que meu vô e minha avó não estão vivos mais, mano. Porque se eles estivessem vivos, sábado, ia ser um inferno a minha vida, mano. Ia ser um inferno, meu vô. Puta que pariu, mano. Um cacheta ia ligar. Puta, a dona Ida ia ligar pra caralho. Ia reclamar pra caralho. Se minha avó vira uma porra dessa aí, uma matéria dessa... Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira com o Palmeiras, mano. Vocês estão brincando. O Palmeiras não é isso aí, não, mano. Não tenta fazer do Palmeiras o que ele não é. Pelo amor de Deus, mano. O Palmeiras é time de torcida grande, cara. O Palmeiras é time de torcida grande. De torcida que cobra, mano. De torcida que pega, sabe? De torcida que enche o saco de jogador. Certo? Que idolatra jogador, sim. Os que merecem. Palmeiras é isso, cara. Não tentem fazer isso aí que vocês estão querendo, mano. A hora que sai a renda e o público, vocês batem palma. Aí vocês batem selfie no banheiro, pá. Ai, banheiro cheiroso. Cara, eu queria ver a cara de vocês entrando no Paquembu com a água de mijo até o tornozelo, mano. No Murumbi, entendeu? No palestra. Queria ver vocês comerem aquele... Os caras cobravam acho que 10 reais daquela porra daquele pão com hambúrguer, mano. E era bom pra caralho que só tinha aquilo pra comer, mano. Aquela pipoca que o tiozinho guardava o carrinho embaixo da arquibancada do Palmeiras. A pipoca que sobrava de um jogo ficava pro outro, mano. Aí ele estourava as pipoca em cima daquela, misturava e dava pra gente comer, mano. Cara, a gente descia. Acabava o primeiro tempo e a gente descia. A primeira coisa que a gente ia é no carrinho de pipoca, abria a mão, tio. Dava um punhado de pipoca. As pipoca eram do outro jogo, velho. As pipoca eram do outro jogo. E vocês vêm falar pra mim hoje. Acho que daqui a pouco até restaurante japonês tem dentro do estádio lá, mano. E vocês vêm falar pra mim e chamar os outros de mimimi que estão reclamando disso aí, mano. É o que eu falei, mano. Mimimi é o caralho, mano. Vocês só vão poder falar alguma coisa. É isso aí que eu falei. Mulher, serve pra mulher também, viu? Não é só pra homem não, viu? Quando vocês só assistem o jogo do Palmeiras, 400, 500, 600 quilômetros de ônibus, tirar a meia pra limpar a bunda. Tirar a meia pra limpar a bunda porque não tem papel higiênico ou você parou no meio da estrada. É pra isso que as meias serviam. Você entendeu? É pra isso que as meias serviam. Estão no putinho com aquelas meias mais finas, não. Tinha que ser uma meia de algodão mais grossa. Entendeu? Pra merda não passar pra mão. Vocês estão de brincadeira, mano. Parava na estrada. Quando ia jogar contra a Inter de Limeira, parava pra pegar laranja ou caralho. Ô, mano. Vocês estão de brincadeira com o Palmeiras, mano. O dia que vocês fizerem isso, o dia que vocês fizerem isso, aí vocês podem chamar os outros, falar de mimimi. Forra isso aí. Não faz, mano. Que é pecado, mano. Comer pão com mortadela na porta de estádio, você não sabe nem de onde veio a mortadela, mano. Mas era a coisa mais gostosa do mundo. Você entendeu, cara? Não faz isso, não, mano. Faz isso, não. Cada um na sua. Quem concorda, concorda. Quem discorda, dá hora. Você entendeu? Mas não tentem, não tentem colocar isso como regra no Palmeiras, mano. Não tentem, porque não pega, velho. Não tentem, mano. Entendeu? O time não jogou porra nenhuma. O juiz prejudicou? Prejudicou. Mas até prejudicar, a gente não tinha jogado porra nenhuma. Não tinha dado um chute no gol. O Roger errou? Errou pra caralho. Errou pra caralho. Em colocar o Michel Basso pra jogar. Entendeu? Em deixar o Tietê no time. Em deixar o Dudu jogando. Em se esticar com o Borja. Ele tirou o Ilha e deixou o Borja em campo. Se fosse pra fazer quem tava atuando melhor, ele tinha que ter tirado o Borja. Ele tinha que ter tirado o Tietê. Ele tinha que ter tirado o Dudu. Nunca o Lucas Lima. Nunca o Lucas Lima. E a nossa zaga é fraca. A nossa zaga é fraca. Se não contratar um zagueiro da hora, esquece, velho. A nossa zaga é fraca. Certo? Então é isso. Deus permita que o Roger se ajeite, se ache, ache o time dele. Você entendeu? Que a gente seja campeão de tudo. Puta que pariu, mano. É a coisa que eu mais quero. Agora, de resto, amigão. De resto, não vem com essa, não. Pode ser a mãe de quem for, mano. Isso é a primeira vez que eu vi na minha vida, cara. É a primeira vez que vocês acham normal. Eu tenho 51 anos, velho. De estádio eu devo ter 40, acho. 40 e poucos anos de estádio. Eu nunca vi, irmão. Eu nunca vi, não só no Palmeiras. Eu nunca vi em time nenhum. Em time nenhum. Num jogo de clássico. A família fazer isso. Eu nunca vi. Eu estou com 50 anos, eu estou velho. Já também posso estar esquecendo alguma coisa. Nos outros eu não sei. Mas no Palmeiras eu nunca vi, mano. De torcer para outro time, o caralho, é normal. Vou deixar bem claro. É normal. Não tem essa radicalidade. Até porque, como você vai achar? 11, 30 jogadores que torcem para o Palmeiras. É mentira. Ninguém está entrando nessa aí. Nessa ladainha, não. Entendeu? Mas, cara, não tentem, não. E mimimi, só para a gente encerrar. Mais uma vez. Mimimi é o caralho. É o caralho. É o caralho. Só pode falar que é mimimi. É que nem eu disse antes aí. A hora que limpar a bunda com a beia para assistir jogo do Palmeiras. E comer pão com mortadela. Entendeu? E entrar no banheiro. Ah, mas quem vai lá para a bomboneira? Lá vai passar uns apurinhos desse aí. Entendeu? Vai lá pisar no mijo lá. Entendeu? Vai lá entrar no corredor da morte. Vai lá para ver como é gostoso. Para ver o que é o futebol de verdade. Futebol de verdade. É esse. Futebol de verdade. Ó. Futebol não é basquete. Futebol não é tênis. Você entendeu? Futebol não é vôlei. Futebol é futebol. E ponto final. Tem que ter culhão. Tem que ter raça. Tem que ter coração. Tem que ter espírito. Futebol é futebol. Tem que ter sangue no olho, mano. Tem que ter vontade de vencer. Tem que ter vontade de passar por cima do adversário. Principalmente em clássico. E a gente não está tendo isso aí. E isso é erro de quem está lá dentro também. Porque fizeram um abismo entre a torcida. Você entendeu? Aí como que os caras que têm filho. Essa geração de agora aí que tudo é politicamente correto. E os caras não dão os apavoros no cílio, né, cara? Entendeu? Então vai ser palmeirense como, caralho? Se vocês não deixam nem os caras levar o cílio na porra do estádio. Do treino. Entendeu? Para ficar perto do jogador. O caramba. Entendeu? Então é culpa de vocês também, caralho. É culpa de vocês aí dentro também. Que fica afastando. Não pensa nem no futuro. Pensa nem no futuro. Qualquer clássico contra, qualquer joguinho contra nós, os caras abrem a porra do treino. Aqui não tem que fazer igual os caras. Não é isso. Mas, meu, abre o treino, mano. Vai jogar Palmeiras e RB Brasil lá, aquela porra do Red Bull lá. Pô, abre o treino no sábado para os caras ir lá. Pegar uns autógrafos, caralho. Você entendeu? Vê o treino. Que nem fazia nos anos 90 ainda. Pô, velho. Fico protegendo esses caras aí, mano. Ah, os caras tem... Ah, mas e se os caras xingar o jogador? Mas deixa xingar, caralho. Ah, deixa xingar, mano. Entendeu? Deixa pegar no pé. É assim, futebol é isso, mano. Aí ninguém pega no pé de ninguém. Ninguém fala merda nenhuma para ninguém. Aí a bosta é essa aí, ó. A bosta é essa. É esse time aí sem tesão, sem raça e não sei o quê. E aí isso está passando para arquibancada também. Que está achando que é tudo normal. Né? Aí daqui a pouco vai ter o Jairus também. Ah, foi expulso agora. Vai pegar um jogo de suspensão? Aí vai ser da hora então o Jairus e assistir o jogo junto com a mãe dele. Entendeu? Aí ele põe a camisa do Corinthians também. E vai lá assistir, é normal. Ah, eu vim agradar a minha mãe. Ah, da hora, hein? Valeu. Um abraço à geração da meia para limpar o rabo. Essa aí não vai voltar nunca mais, irmão. Esquece, mano. Não volta nunca mais. Nunca mais vai ter esse tipo de torcedor, mano. Esquece. Acabou. Acabou. O que tem hoje? Isso é uma vergonha, mano. Vocês estão de brincadeira com o Palmeiras. Valeu. Mas a gente não vai deixar, não. Enquanto tiver uns bestas que nem eu, assim, eu falo e não tô nem aí. Eu quero que se foda, mano. Me mimi é o caralho. Me incomodou. Me mimi porra nenhuma, mano. Vocês estão... Vocês estão... É louco, mano.